E o Piauí chegou ontem ao 15º dia consecutivo sem mortes por Covid-19. O Estado não tinha registrado tantos dias sem óbito pela doença desde o período pré-pandemia. O mês de abril deste ano tem tudo para ser um mês completo com pelo menos, com menos mortes pela doença. Foram até agora seis óbitos registrados no Estado em 28 dias. E mais um dado positivo dessa fase da pandemia é que há seis semanas epidemiológicas a taxa de positividade para Covid-19 aqui no Piauí está abaixo de 5%. Paralelamente, mais de 75% dos municípios do Estado atingiram uma cobertura vacinal superior a 60% com dose de reforço. Então esses são dados positivos desse momento que a gente está vivendo, graças a Deus, né? Essa doença indo embora e a gente podendo seguir a vida aí com saúde e paz.